Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rafael do canal Voando Por Aí E hoje galera, vamos para mais um voozinho top com o nosso TBS Descobre Então, se você gosta do canal, gosta dos nossos voos, considere se inscrever, deixa aí o seu like, compartilha o vídeo Deixa um comentário galera, sobre o que você achou desse nosso voo, beleza? Tamo junto e bora lá! É galera, hoje nós estamos aí para mais um voozinho com o nosso TBS Descobre Aqui na região de Pinheiros, Zona Oeste Nós estamos aí galera, do lado do Parque Vila Lobos Na verdade, do lado não né galera, nós estamos no Parque Vila Lobos né Não foi fácil decolar voo daqui galera, porque tem bastante segurança e assim, segurança não gosta que decola com drone né Apesar que tinha drone no alto né, além do meu, tinha outros drones também né Porque é uma região muito bonita, é um parque, então Esse parque aí está sempre com bastante gente e hoje em dia a gente sabe aí da Da forma que o drone está se popularizando né galera Então, hoje em dia o drone já não é algo assim incomum né Muita gente aí já está tendo drone e é um equipamento que ele não tem limite de idade né galera Jovem tem, adulto também tem, quem é mais de idade também tem Então, hoje em dia aí é onde você olha, você vê um drone no alto né E com o nosso não foi diferente né Foi difícil a gente estar encontrando um lugar aqui para estar decolando Mas a gente conseguiu tá galera Nós estamos decolando aí, já é bem tarde Esse voo foi realizado aí Às seis da tarde, então se você olhar bem você vai ver que O sol já está indo embora né Já está aí já um pouco escuro Mesmo assim as imagens ficaram excelentes tá galera As imagens ficaram show de bola né Então a gente vai estar dando um passeio aí pela região Vamos estar dando uma volta por aqui né Eu não gosto desse tipo de voo né galera Assim, eu sempre gosto de estar realizando um voo Aonde já sei o percurso, aonde eu sei Aonde eu vou né Eu não gosto de levantar o voo e dar um Voar assim meio que sem saber aonde ir Sem um destino né Mas a gente tá aqui, então bora voar galera Tá cheio de... Eu tô numa... Tô perto de uma árvore aqui galera Tá coçando tudo aqui Acho que umas formigas, não sei o que é Tá no pé aqui, não vou te falar viu Não tá fácil não Mas olha aí galera, olha que imagem linda né Vê que aí o céu aí Nessa tonalidade show de bola Galera, deixa o seu like aí No vídeo, deixa o like Compartilha Galera aí Bastante gente assiste os nossos vídeos né E acaba não dando like Quando você dá um like galera Quando você curte o vídeo Você tá mostrando pro YouTube Que esse conteúdo é... Ele é bom É um conteúdo que não é agressivo E não traz nenhum tipo de mal aí Pra ninguém né Então deixa o seu like aí Dá essa moral pra gente Se você não inscrito Se inscreva também no canal Porque eu tava olhando lá O meu... O meu analítico aqui do YouTube Aqui Tipo... Vídeos aí Que tem... É acesso de... De mil pessoas Mas... Não é... A mesma forma No que se respeita o like E a inscrição né Mas fica aí o meu pedido pra vocês Beleza? Galera O que aconteceu aqui nesse voo Interessante Eu tava voando aqui nessa região E... Eu não sabia Mas... Bem próximo aqui A roda gigante Eu acho que entre... Entre a roda E esse local que eu vou tá falando Eu acho que deve ter Um quilômetro Um quilômetro e duzentos Por aí Eu percebi que eu tava voando E... O meu sinal de rádio Tava... Oscilando muito galera Mas muito mesmo tá E é muito difícil O meu sinal De rádio Oscilar né Eu uso um crossfire 915 MHz E... Pô cara Você... Oscilar É... O sinal usando Crossfire Pô É uma raridade Mas olha o que eu encontrei aí galera Dá uma olhadinha Aqui tem... Uma área de pouso E decolagem De helicóptero Eu não sabia tá galera Vou dar um zoom aí Pra vocês estarem vendo Olha lá o helicóptero ligado lá galera ó Já pronto pra decolar Olha que loucura Eu não sabia tá E é justamente por isso que o meu sinal aqui está oscilando galera Eu não sei mas eu acredito que deva ter alguma torre aí De interferência ou algo do tipo Tendo em vista aí que é um local de pouso e decolagem de helicóptero Eu não sabia tá galera Se vocês digam aí alguma coisa aí Que eu estou sendo irresponsável Eu não sabia Por isso que eu disse que Eu não gosto de Levantar voo E assim Estar rodando um drone sem um destino né Normalmente eu acabo pesquisando né Aonde eu vou estar voando O que que tem por perto O que não tem Mas Nesse dia aí Eu acabei vindo Vindo pro parque assim E não era nem pra ter vindo Mas eu acabei vindo né Vim trazer as crianças aí Automaticamente eu trouxe o drone né Mas tá aí As imagens muito bonitas Final de tarde Mas galera Estava oscilando muito O meu sinal E assim Eu não estava longe Estava no máximo aí A 3km tá galera E 3km nem nada É muito perto Então Não era pro meu sinal de rádio Oscilar Quem usa crossfile Sabe galera Que Pô O link dos caras É extraordinário É o melhor que tem na verdade Ainda mais No que diz respeito Pra você ir longe Meu Deus Nossa É top demais E Assim meu Deu pra fazer um vouzinho Mas aí também Eu já não quis É Ficar voando muito Porque eu já vi que Aqui na nossa direita Ali Nem tem Essa pista de decolagem Pouso de helicóptero Então Eu meio que Quis voltar E tá Fazer um voo ali Mais Mais próximo mesmo Tá Galera Vocês já sabem Normalmente Os meus voos É a 50km por hora Tá Mas Eu dei uma acelerada Aqui E cheguei a 85km por hora Bem agora Vou dar uma acelerada Reparem aí Na Telemetria Ó 20 Ó 20m por segundo 22 Olha que loucura Galera Muito rápido 23 Ó 85km por hora Galera E olha a nossa imagem Nem parece Né Impressão que dá Que o drone Tá Deslizando Pelo ar Mas Alcançamos aí 85km por hora É muito rápido Galera Você vê que É É como se o drone Tivesse quase parado Né Show de bola Galera Essas imagens São incríveis Top demais Aí tá Roda gigante Então assim Só pra vocês verem Que galera O nosso drone É rápido Tá Normalmente O voo cruzeiro Aí é de 50 50km por hora Né Mas Se Acelerar O bicho vai que vai Hein Olha aí A roda gigante Galera O parque Tava lotado Lotado Não parece Mas tava muito cheio Essa roda Galera Vou te falar Que ele é gigante Mesmo Talvez Você que ainda Não tenha Vindo visitar Galera Vale a pena Olhando assim Não parece Mas é muito Grande mesmo Só Olhando de perto Pessoalmente É que Dá pra ter Uma real noção É muito grande Top né galera Então estamos aí Na região de Pinheiro Você vê o Rio Pinheiro Aqui na esquerda Ali As margens Da USP Muito top Galera Normalmente É nessa região Que Eu realizo Os meus voos A diferença É que a gente Normalmente Faz uns LR Se você É novo No canal Galera Dá uma olhadinha Que tem Tem uns long range Bem top No canal Então galera Você vê que A pista de Pouso e decolagem Ela tá ali A direita Eu já passei A evitar Ela Pra tá Evitando Um acidente E perder Também Sinal Com o drone Apesar que Se perder Sinal Com o drone Não chega a ser Um problema Tendo em vista Que o drone Volta pra casa De forma Automática Mas você vê Que ficou Muito top As imagens Eu gostei De estar Gravando um vídeo Assim no final Da tarde Galera Porque Dá um contraste Bacana As imagens E assim Não tem vento Apesar que Nesse dia Tava ventando Nesse dia E a tarde Tava ventando É porque Nesse dia Também choveu Choveu Pela manhã E E aí O tempo Ficou meio Nublado Aí lá pra tarde Que foi É que foi Abrir o tempo Né Aí você vê Aí a gente Chegando perto Desses prédios Aqui tem uns prédios Bacanas Tá galera Essa região Aqui é Cheia de prédios Aí Eu Eu particularmente Gosto bastante De prédios A gente tá vendo A arquitetura É uma Uma parada Que me encanta Você vê Uma torre Tão alta Dessa E Tá tão firme Por anos E anos Galera Então você vê Que assim A região Aqui tá Em constante Crescimento Galera Onde a gente Olha É É prédio Top demais E aí assim Acaba ficando Cada vez mais Difícil De tá voando Né Galera Porque Interferência Ela tá cada vez Maior E aí A gente tem Que tá sempre Melhorando Né Nosso drone Colocando Antena de qualidade Pra que O drone Possa tá Quebrando Aí Essas barreiras Né Então vocês vêem Que ali À esquerda Ali ó Nessa área De ponta Que eu não sabia Não sabia Mesmo Tá Vocês vêem Que Tem até Um Local Específico Ali pra tá Pousando Galera Tipo Não parece Mas a gente Tá ali Um parque Debaixo De uma árvore Sabe Assim É O Sinal De crossfire É muito Top Galera E assim Esse modo Eu Normalmente Uso Ele A 100 MW E Cara É o suficiente Pra Cair muito Longe Ele Não Módulo Potente Mas Acaba Que Você Não precisa Usar Toda Potência De Uma Queimagem Bacana O Rio Pinheiros Aí Vocês Já Conhecem Né Se Você Não Sabe Aí O Rio Pinheiros Tá Passando Aí Toda A Obra Aí De Saliamento Vou Tentar Resgatar O Rio Rio Tentar Resgatar Ou Pelo Menos Tentar Deixar Ele Menos Sujo A Gente Sabe Que É O Rio Muito Coruído Então Pelo Menos Tentar Deixar Ele Menos Sujo Você Vê Que É Uma Imagem Muito Coruída Não Parece Aí Mas Agora Mesmo A Gente Tá A 50 Coruído Não Parece Né O Gimbal Realmente Você Tá Beleza Muito Bem Aí A Imagem Né Você Vê Que Fica Top Ali Fica Aquele Estádio Que Normalmente A Gente Voa Né Galera Estádio Ali Da USP Fica Ali Na Aquela Região Ali A Gente Sempre Tá Realizando Nosso Vôo Mas Olha Que Bonita Imagem Com Esse Rio Aí Aqui É Uma Região Galera De Bastante Árvore Pra Quem Curte Andando De Bicicleta É Muito Top Esse Esse Vô Aqui Galera Deu Acho Que Uns 18 Minutos Saiu Deu Uma Reduzida Aí Pra Uns 15 Esse Nosso Zônio Tá Com Autonomia Boa Normalmente Até 18 Minutos Ele Consegue Voar Mas É Isso Galera Deixar Esse Vídeo Zinho Pra Vocês E Peço Mais Uma Vez Galera Se Considere Se Inscrever No Canal Galera Deixa Um Comentário Que Você Ache Se Tiver Alguma Sugestão Pra A Gente Tá Gravando Deixa Nos Comentário Que A Gente Vai Tá Indo Lá No Mais É Isso Uma Boa Semana A Todos Tamo Junto E Bora Lá испor Tão Ún 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 ¿ Tende Tende Tende